Oi, pessoal! Aqui é a Lorena Gontijo e eu vim mostrar pra vocês mais uma decoração. Então, esse bolo é um bolo de 15 cm por 10 de altura, com a massa de chocolate e o recheio de beijinho. Eu acabei de fazer aí a minha pré-camada, tá? Esse chantilly aí está vermelho. Ele está mais vermelho do que vocês estão vendo aí, é porque realmente a câmera muda um pouco o tom, tá? No final eu consigo mostrar melhor a cor real do bolo, ok? Então, eu comecei e eu fiz a minha pré-camada e depois eu fiz a minha camada realmente de chantilly, tá? Eu vi uma técnica lá no Instagram e eu testei ela aqui, tá? E vou mostrar pra vocês e dar as minhas considerações. Como eu sempre falo pra vocês, a gente tem que pesquisar, a gente tem que olhar e testar novas formas de fazer, né? E foi exatamente isso que eu fiz. Então, eu comecei aí passando o meu chantilly, vocês podem ver que eu tô usando a minha espátula, tá? Que ela faz essas marcações. E eu tinha visto lá nesse Instagram que a gente tinha que deixar o chantilly mais resistente, pra gente fazer esse detalhe. O primeiro chantilly mais resistente, tá? Então, assim eu fiz esse chantilly vermelho, eu deixei ele, vocês podem ver que ele tá mais poroso, deixei ele mais resistente. E lá fala pra você usar a espátula a 45 graus. Então, vamos lá. Eu já fiz essa decoração uma vez e deu super certo. E um pouco mais difícil, porque era branco e preto. Eu mostrei aqui no canal como que eu fiz. Então, vamos lá, gente. Eu deixando ele mais poroso, mais firme o meu chantilly, o que que aconteceu? Ele ficou com mais porosidade. Ele não tem como você deixar ele firme e sem porosidade. É praticamente impossível. Firme que eu digo, firme e firme, como tava me mostrando lá naquele vídeo, tá? Então, ele fica mais poroso. Então, eu deixei assim. Passei aí a minha espátula, né? A primeira espátula, pra arrumar o vermelho. Nos veguinhos que eu fiz do vermelho, eu coloquei o azul. Que corante é esse que eu usei no vermelho? Gente, vermelho morango. Apenas vermelho morango. E no azul, azul anis. Então, eu continuei o passo a passo que eu vi lá no Instagram, tá? Coloquei aí as camadinhas. Coloquei uma camadinha de azul e fui tirando com a régua, com a espátula lá. Fazia com a espátula, mas eu fui tirando com a minha régua. Pra tirar esse excesso. O que que acontece? Como ficou poroso, algumas partes, ele não ficou liso. Entendeu? O bom de testar novas técnicas é que você tá... No meu caso, eu tava fazendo pra mim. Então, não tinha portância. Eu estava testando uma nova técnica. Tá? Então, eu não importei tanto porque o bolo era pra mim. Mas se fosse pra um cliente, eu tiraria tudo e faria da outra forma que eu já fiz aqui. Já mostrei no canal. Tá? Chantilly bem fluido. Você consegue deixar ele lisinho. Passar a espátula, tanto a de textura, né? Que é a que tem esse vazadinho. A 90 graus. E também passar a outra espátula, tirando o excesso, no caso aí, do azul e do vermelho. A 90 graus também. Tá? Vocês podem ver que não funcionou. Olha aí. Aonde tá bem poroso. Não funcionou essa técnica. Não ficou bacana. Mas eu quis vir mostrar pra vocês. Tá? Por que que eu quis vir mostrar pra vocês, gente? Porque eu também testo. E eu vejo muita gente aí. Ah, eu tentei fazer assim e não deu certo. Gente, às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Eu vejo o vídeo, sigo o passo a passo. E aquela forma que aquela pessoa tá me ensinando, não funcionou pra mim. Mas eu tenho uma outra forma que funciona. Ou eu vejo em outro vídeo que dê certo. O importante é você testar e tentar. Tá? Aí em cima eu coloquei, né? A minha areia. Que nada mais é que é biscoito de maisena. Que é o trituro. E coloquei um pouquinho de cacau nesse biscoito de maisena aí. Coloquei aí, super pai. Esse bolo era pro Farley. Já falei pra vocês, gente, que eu não tenho habilidade pra fazer topper. Olha o tamanho dessa escrita aí. Super pai. Tamanho do bolo, né, gente? Mas eu não ia colocar. Mas aí a Yasmin falou, tem que colocar. Eu quero. É bem grande. Que não sei o quê. Então, coloquei bem grande do jeitinho que ela pediu, tá, gente? Então, assim ficou o nosso bolo. Vou trazer pra vocês a técnica certinha de fazer esse aí, pra não ficar desse jeito que ficou esse aí. Esse ficou meio mesclado, né? Mas eu quis mostrar pra vocês, porque foi um bolinho. Eu acho que é uma inspiração, tá? Pra vocês. E aí eu tô partindo o bolo. Porque como eu disse, quando o bolo é pra mim, gente, eu parto aqui e venho mostrar direitinho pra vocês. Olha aí, a camada do meio, eu coloquei ninho com brigadeiro, tá? A camada do meio. São três camadas. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado.